O clássico filme de Halloween que marcou a infância de muita gente nos anos 90 está de volta em uma sequência nostálgica, com momentos divertidos e hilários. Tô falando dele, o Abracadabra 2. O Innie! Esse é um daqueles filmes que quando teve a sequência anunciada, muitas pessoas ficaram animadas e ansiosas. Afinal, todo mundo adora as irmãs Sanderson. Não tem como não gostar delas, não é mesmo? O filme foi lançado no dia 22 de setembro na plataforma de streaming da Disney. Muita gente já assistiu e gostou. Mas o que muitas pessoas não notaram ainda é que o segundo filme tá cheio de referências ao filme original. Então, se você não percebeu isso quando assistiu, fica aqui conosco, pois iremos te enfeitiçar. É apresentar todos os detalhes incríveis que você perdeu em Abracadabra. Ah, mas se você não assistiu ao filme ainda, eu já vou avisando que contém spoilers nesse vídeo. Pronto pra começar? Então, bora! Pegue a sua pipoca e aproveite! Se você tem aracnofobia, feche os olhos, pois nos momentos iniciais do filme tem uma referência um pouco assustadora. É o décimo sexto aniversário de Winnie e ela ganha como presente uma aranha da pequena Sarah. E adivinha só! No filme original, a Sarah adulta adora aranhas. Você se lembra? Que aranha! Também podemos ver a representação desse gosto esquisito por aranhas no vestido de Sarah. Olhe bem as mangas com tenteias no crochê. E se você também reparar no corpete, dá pra ver pequenas aranhas desenhadas. Na cena em que os aldeões vão atrás de Winnie, ela pede pra que as irmãs Mary e Sarah finjam não estar ali. Mas a pequena Sarah entrega sem querer que estão dentro da casa. Abram a porta! Não estamos aqui! Isso aconteceu exatamente como na versão original do filme. Você se lembra? A Sarah adulta comete o mesmo vacilo quando os aldeões querem invadir a casa, depois que as irmãs bruxas pegaram a Emily. Somos apenas três velhas soltelunas montornas! É, fazendo uma tarde tranquila em casa! Sugando a vida de criancinhas! Ainda nas cenas iniciais, é possível notar outra referência. Essa é uma das melhores. No momento em que as irmãs fogem do Reverendo e de outros moradores de Salem, elas vão pra Floresta Proibida, onde as três bruxinhas formam um círculo calmante. No círculo, elas começam a imaginar coisas ruins que fariam com o Reverendo. Pensem em coisas suaves, no cheiro de lama fresca, no grito do Reverendo ao ver a aranha, o melhor dos pensamentos. E no filme original, elas sempre formam o mesmo círculo quando estão estressadas. E claro, elas também pensam em coisas maléficas e hilárias. Pensem em coisas suaves, morcegos raivosos, peste negra, torta de escorpião da mamãe. Na mesma cena da floresta, somos presenteados com outra referência ao primeiro filme, pois surge uma bruxa cantando uma canção pra hipnotizar as crianças. E quem fica encantada pela música é a pequena Sarah, a irmã que adora cantar a mesma música no filme original. A próxima referência é um detalhe importante no vestido da bruxa mãe. Você percebeu? No vestido, contém um olho bordado, que claramente é uma referência ao olho que existe na capa do livro de feitiços. Aquele que a bruxa dá pra jovem Winnie. Intrigante, né? Mais tarde, quando Winnie reaparece como adulta, podemos notar que em seu vestido também contém olhos bordados. Pequenos detalhes assim são incríveis, não é mesmo? Podemos perceber outra referência ao olho do livro na roupa de Izzy, a personagem que é apresentada mais tarde no filme. Ainda na cena da floresta, existe outro detalhe que você pode não ter percebido. O broche em volta do pescoço da bruxa mãe é idêntico ao usado como fivela no cinto da Winnie adulta. No filme, acontece a mudança de época, passando para os dias atuais, onde somos apresentados a novos personagens. E Becca é a protagonista da trama. Na cena em que ela tá andando de bicicleta, é notável que um corvo sobrevoa acima dela. Mas o que você talvez não tenha percebido é o fato deste corvo ser o mesmo que se transformou na bruxa mãe no início do filme. Quando Becca está esperando para entrar na sala do diretor de sua escola, vemos uma funcionária fantasiada com luvas e roupa de Joaninha. As luvas se parecem muito com as do Mickey Mouse. Será que é uma referência ao personagem mais famoso da Disney? Momentos depois, somos apresentados a outro personagem, o Gilbert. Ele está contando a história das irmãs Sanderson na antiga Casa das Bruxas, que agora é uma loja de itens mágicos. A loja está repleta de referências ao primeiro filme. Podemos ver várias réplicas da vela usada no filme original, os livros idênticos ao livro do olho, e até o próprio Gilbert faz referência com a gola de sua camisa estampada de olhos. Outra referência é quando ele fala sobre o Halloween de 1993, e diz que não foi um bom momento para ele, pois um bando de moleques roubou os doces dele. Se você se lembra bem do primeiro filme, deve saber de quais moleques ele tá falando. Em outro momento, quando o Gilbert tá contando a história das irmãs Sanderson, ele diz que em 1993, algumas pessoas viram as irmãs voando no céu de Salem. Então, um homem que tá ali assistindo, solta uma fala muito parecida com aquela que a mãe de Danny diz pra ela no primeiro filme, que a menina comeu muito doce. O cara que tava assistindo a história contada por Gilbert o interrompeu, dizendo que provavelmente alguém comeu doce demais. Parece que alguém comeu doces demais. Mais tarde, quando Becca e sua amiga Izzy trazem acidentalmente as irmãs Sanderson de volta à vida, elas fazem uma entrada triunfante, tal como aconteceu no primeiro filme. Demais, né? O Ine até deu um soco na barriga de Sarah, o que também foi uma referência ao primeiro filme. Quando as irmãs Sanderson voltam à vida, elas vão pra sua antiga casa, que foi transformada em uma loja de itens de magia pelo personagem Gilbert. Sarah fica decepcionada, pois não encontra as teias de aranha e procura pela sua cauda de rato da sorte. Onde estão as teias de aranha? E as minhas caudas de rato? Essa parte é uma referência ao primeiro filme, quando as irmãs também chegam em sua antiga casa e Sarah menciona as teias de aranha. Também pega uma cauda de rato pendurada no teto, dizendo que dá sorte. Meu rabo de rato da sorte! Exatamente o que eu deixei! Não podíamos deixar de mencionar ele, o gato preto. O pet do Gilbert. Claramente, é uma referência óbvia ao garoto que foi transformado em gato no ano de 1600 pelas bruxas e que no filme original ajudou as crianças a lutarem contra as irmãs Sanderson. As bruxas o odeiam por isso e quase matam o pobre gatinho do Gilbert, que não tem nada a ver com isso. Outra referência ao gato do primeiro filme está em uma das cenas iniciais, quando Winnie lê no livro um feitiço que transforma pessoas em gatos. Transformar gato? Quando as irmãs Sanderson estão procurando pelo prefeito Jeffrey Trosky, elas vão parar em frente a uma janela, pela qual elas veem um casal assistindo Abra Cadabra 1, onde está acontecendo uma cena dos personagens Gary e Penny Marshall. Você reparou isso? Entre as pessoas que foram enfeitiçadas durante o número musical das irmãs Sanderson, nós vemos uma mulher que está fantasiada de Madonna. Mas essa não é apenas uma referência à cantora Madonna. Esse fato nos faz lembrar da mãe dos jovens do primeiro filme, na casa de Bailey. Ela também estava vestida de Madonna. Essa muita gente não sabia. Mas quando as irmãs Sanderson estão na farmácia devorando cosméticos, pensando que são poções mágicas para rejuvenescer, é uma referência à cena deletada do primeiro filme. Ela aparece em um dos trailers originais do filme de 1993, em que mostra a Mary tomando líquidos em um supermercado. No momento que as irmãs Sanderson estão lendo no livro como fazer a magia para deixar uma bruxa mais forte, é dito que precisa ser feito em um local sagrado. E Sarah fala que elas não podem entrar em um local sagrado. Nesse momento, ela fez uma referência ao cemitério, aquele no primeiro filme que o gato explica para as crianças que lá é um solo sagrado e as bruxas não podem pisar. Lembra disso? Outro detalhe que não podemos deixar passar despercebido é na hora que o Winnie está chorando, dizendo que deseja viver mais, e a Mary pergunta se o Winnie quer bater nela para melhorar. Preciso de mais uns minutinhos. Quer bater em mim? Isso faz referência ao momento do primeiro filme, em que a Winnie também está triste, e a Mary faz a mesma pergunta, questionando se o Winnie quer bater nela para se sentir melhor. Winnie, você quer bater em mim? Isso animaria você? No filme, vemos que as bruxas recebem uma atualização divertida para suas vassouras, que agora são modernas e tecnológicas. O mais legal é o par de aspiradores de pó que Mary utiliza para voar. Mais tarde, eles também desempenham um papel crucial, quando quebram o círculo de sal que estavam mantendo as presas na casa de Cassie. Quando Becca usa sal para se proteger da magia lançada pela Winnie, é uma referência de quando Allison também usou sal no primeiro filme. No entanto, outro detalhe interessante sobre isso é que, ao final, Becca acaba descobrindo que é uma bruxa, e isso aumenta a teoria dos fãs de que Allison também era uma bruxa. No final do filme, as amigas Becca, Izzy e Cassie se tornaram uma nova aliança de bruxas. Mas será que é por causa disso que elas andaram do mesmo jeitinho hilário que as irmãs Sanderson? Será que foi sem perceber? Ou foi apenas uma homenagem delas para as irmãs? O que você acha? Já tinha notado essa referência? Durante o filme, é possível perceber diversas fantasias que fazem referências a muitos personagens da ficção. Se você é detalhista, diga aí nos comentários quais personagens você notou durante o Halloween de Salem. Além das fantasias, no filme há muitas referências à Abracadabra original e também sobre Salem, que existiu na vida real. Ufa! São tantos detalhes que nem conseguimos trazer todos eles aqui. Então, para o vídeo não ficar tão longo, vamos deixar você escolher se quer uma parte 2 ou não. Comente aí, curte o vídeo. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Nos vemos na próxima! Muahahahaha! Muahahahaha! Muahahaha! Se inscreve no canal! Obrigado.